E aí, seus do pântano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eu Leu Matemática. Vamos arrebentar fazendo mais questão de vestibular. Agora nós vamos fazer uma questão do Centro Universitário de Várzea Grande, no Mato Grosso, 2020. Vamos detonar nessa questãozinha de análise combinatória. Beleza? Vamos lá? Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like caprichado aqui pra nós. Coloca o like aí, vai. Coloca o like aí, deixa o like aí pra você não esquecer. Coloca o like e isso ajuda demais o nosso canal. Beleza? E vamos fazer a questão. Partiu! Partiu a aprovação, galera! Para uma atividade serão confeccionados alguns cartões. Para tudo! Para tudo! Deixa eu só te dar um aviso que eu esqueci de falar. Na descrição tem uma lista de exercício pra você sobre análise combinatória. Inclusive, lá já tem a correção, gabarito e correção, resolução comentada de cada questão, caso você não consiga fazer alguma delas, fique com alguma dúvida. Ótimo pra você treinar, ótimo pra você estudar pras suas provas. Beleza? Agora sim vamos fazer a questão. Para uma atividade serão confeccionados alguns cartões. Cada cartão deverá conter um número e a figura de um animal. Então, peraí, vamos entender esse negócio direito. Significa que ele está falando que nós vamos ter cartas, nós vamos ter cartões que tem número e figura de um animal. Certo? Então, nós vamos ter número e figura de um animal. Muito bem. Nessa ordem. Os números, eles podem ser de 1 até 9. Então, claro, eu tenho 9 números. E os animais podem ser elefante, cachorro, gato, pássaro ou zebra. Não sei se você contou enquanto eu estava falando, mas nós temos aqui, ó, cabeção, um elefante, dois cachorros, três gatos, pássaro, quatro e zebra, cinco. Nós temos cinco animais. Então, eu vou fazer uma corda aqui entre nós. Nós temos 9 números e nós temos 5 animais. Está entendendo a questão? Show de bola. Eu quero fazer um cartão que tenha número e animal. Eu posso utilizar de 1 até 9 para os números e eu posso utilizar 5 animais diferentes. A questão continua. Olha lá para você ver, ó. Não serão confeccionados cartões com números ímpares. Então, quer dizer que ele colocou uma restrição. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou fazer essa questão, mas você precisa continuar até o final do vídeo, porque eu vou te contar o que são essas restrições. Essas restrições é o que cai, é o que pega a galera na hora do vestibular. É o que pega a galera na hora do vestibular. Então, é isso que você tem que sacar. Então, fica até o final para você entender como é que funciona, beleza? Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou pensar é assim, ó. Qual é o total de cartas que eu consigo fazer com esse modelo que ele passou? Bem, nós temos nove números, tá? E nós temos cinco animais. Então, eu posso fazer, ó. Um elefante 1, um cachorro 1, um gato 1, um pássaro 1, um zebra 1. Então, eu posso fazer elefante 2, um cachorro 2, um gato 2, um pássaro 2, um zebra 2. Eu posso fazer elefante 3, um cachorro 3, um gato 3, um pássaro 3, um zebra 3. E assim por diante. Significa que eu vou fazer para o elefante, para cada um dos números. Eu vou fazer do cachorro, para cada um dos novos números. Eu vou fazer para o gato, cada um dos novos números. Então, quer dizer que vão ser 9 vezes 5. Totalizando, então, 45 cartões. Significa que no total eu consigo fazer 45 cartões. Só que o cara falou assim, ó. Ei, não é todo isso que você vai poder fazer não, viu, fofa? Tem uns negócios aqui que eu não quero que você mexa com eles. E eu vou te contar agora quais são. Então, nós vamos fazer aqui as restrições. Vamos ver quais são as restrições. Aquilo que ele não quer. Qual foi a primeira delas? Vou chamar aqui de A. Então, vamos lá. A primeira delas foi. Não serão. Olha só para você ver. Para acessar no enunciado, não serão confeccionados cartões com números ímpares, números ímpares, cuja imagem seja de um animal que é a zebra. Então, espera. O que ele está me dizendo é que esse cartão não pode ser de zebra que tenha número ímpar. Então, você lembra que a gente estava comentando que você podia ter zebra 1, zebra 2, zebra 3, zebra 4, zebra 5, zebra 6, zebra 7, zebra 8, zebra 9? Então, ele está dizendo que não. Agora não. Ele colocou a restrição. Você não pode usar a zebra com um número ímpar. Então, você não pode colocar a zebra 1, você não pode colocar a zebra 3, você não pode colocar a zebra 5, nem a zebra 7, nem a zebra 9. Quer dizer, então, que você não pode colocar, não pode colocar 5 cartas dessas. Nem a zebra 1, nem a zebra 3, nem a zebra 5, nem a zebra 7, nem a zebra 9. Não pode utilizar. Isso é as restrições. As restrições é aquilo que você não pode, cabeção. Não pode, não mexe com isso aqui, isso aqui não rola. Beleza? Só que na questão, ele passou essa primeira restrição e ainda passou uma segunda restrição. Se liga no barato para você entender, ó. Vou fazer aqui agora de azul para você entender. Não! De novo, ele falou a restrição, ó. Não quero que sejam confeccionados cartões com os números 4 ou 5, cuja imagem, ó, não pode nem o 4 nem o 5, cuja imagem seja de um animal que seja o gato ou o pássaro. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, ó. Eu não quero o gato de 4 e eu não quero o gato de 5. Da mesma forma, eu não quero o pássaro de 4 e nem quero o pássaro de 5. Beleza? Pode crer? Então, quer dizer que são quantas restrições? Quantos são os números que ele falou assim, ó. Ih, aqui não dá para fazer não, hein. Aqui eu não quero não. São 4. 4 possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4, meu brother. 4 possibilidades que não podem. Ah, então pronto, fechou. A gente matou a questão porque ele perguntou, ó. Nessas condições, lá no finalzinho da pergunta. Nessas condições, o número de cartões distintos que podem ser acessados e você lembra que a gente tinha 45 cartões distintos que a gente conseguia fazer no total? 45 cartões distintos. Pois é, mas a gente já não viu que não pode ter esse 5. Quer ver? Vou marcar aqui para você, ó. Não pode ter esse 5 aqui, ó. E também não pode ter esse 4. Esses 4, essas outras 4 cartões aqui, ó. Então, quer dizer que eu tenho que tirar desses 45. O 5 fica 40. Olha lá, ó. Não pode o 5. Então, vai ficar 40. E ainda tem que tirar outros 4. Totalizando, então, 40 menos 4, 36 cartões. É o que eu posso montar. É o que eu posso utilizar, segundo o enunciado dessa questão. 36 cartões. Tem isso lá nas suas alternativas? Cola comigo que é sucesso, meu brother. 36 cartões, letra B. E a gente, então, mata a questão do Centro Universitário de Várzea Grande, no Mato Grosso. Questão de 2020, a respeito de análise combinatória. Então, você viu, cara? A gente foi fazendo na boa, de leve, relaxa. Grifando as coisas importantes. Faz um pedacinho aqui, faz um pedacinho lá. E aí, as coisas deu tudo certo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ah, pô. Agora você sabe. Tem que deixar o like num negócio desse aí. A gente fez um negócio super show. Deixa esse like aí. Comenta aí embaixo. Pô, professor, achei massa demais. Que legal. Me conta qual cidade que você está falando aí. Porque a gente está recebendo mensagem do povo do Brasil inteiro. Nordeste, Sul, Norte. Aqui no Centro-Oeste, aqui na região metropolitana de Goiânia. Lá no Sudeste também. E até mesmo fora do Brasil. Então, deixa sua mensagem lá. E lê seu comentário. Deixa o seu like. Vai na descrição. Que lá tem uma lista de exercícios para você praticar. E também na descrição tem o nosso curso completo. O nosso curso completo que você pode comprar. Para que você possa ficar mais top ainda em matemática. Você que está visando, por exemplo, vestibular para medicina. Você que está visando concurso público. Belezinha? Então, galerinha. Fica com Deus. Que Deus te dê muita sabedoria. E juiz nessa cabecinha sua que você está precisando, hein? Vai estudar, cabeção. Valeu? Partiu a promoção, galera. Fica com Deus. Tchau. Até mais.